Gelsino Vidalis Aqui vou ele Nem tudo o que nos planejamos quase dá certo nas nossas vidas Hoje eu confesso os pecados que eu tenho cometido na vida Meu pai muito obrigado porque sempre cuidei da minha vida Meu sonho tornou-se realidade e eu próprio nos vou acreditar Eu sofri muita coragem e acredito que tu vai subir Que se aches boa pessoa na vida teu desejo vou terminar Que tenhas paciência na vida porque tua vida pode te tolerar Tu vai sofrer consequência tantos problemas que essa vida nos dá Antes tinha vício no jogo mas eu não queria mais continuar Ver sua jogada está boa agora desse tempo e mesmo continuar Todos vamos para a frente e para trás já ninguém quer em mim voltar Antes não tínhamos nada já temos pouco para nos remediar O certo da vida é crescer que a vida é que tá se nascer Para de cantar é morrer focado na mesma magia A vermo e de volta também a vossa velha e o salibê O bem que estás a nos fazer A que o fogo é na mente é só acreditar tu vai subir também Por causa dessa persistência veja só temos um abraço Hoje nós somos o mesmo de ontem Hoje nós nos planejamos quase dá certo nas nossas vidas Hoje eu confesso os pecados Só tenho cometido na vida Meu pai muito obrigado porque sempre cuidei da minha vida Meu sonho tornou-se realidade e eu próprio não estou a acreditar Eu sofri muita coragem e acredita tu vai subir Que sejais boa pessoa na vida até onde esse jogo vou terminar Quando eu penso abençoar meus irmãos Sinto a ti louvar eu de coração Se eu te pequeno hoje eu peço perdão Eu te agradeço bem celestial Hoje eu cresci E aprendi Que a vida nunca é tão má, nem assim Tem dias bons e dias ruins Hoje eu cresci e aprendi Que a vida no grande humano é assim Tem dias bons e dias ruins Mas em verdadeiro eu sempre senti Algo me diz vamos estar juntos no fim Culpado fui eu Culpado fui eu Eles queriam ver o meu fim Mas não vão me conseguir Eu tenho a benção no gana E por isso eu estou aqui Hoje eu dou o meu joelho E peço a Deus que ilumine os meus Que ilumine os meus Aqui vou eu Atrás do que meu Nem tudo o que nos planejamos Quase dá certo nas nossas vidas Hoje eu confesso os pecados Com tudo cometido na vida Meu pai muito obrigado Porque sempre cuidei da minha vida Meu sonho torna-se realidade E eu próprio não estou a acreditar Eu sofri muita coragem E acredita tu vai sufrir Que sejas boa pessoa na vida Então desejo vou terminar GEL há Alice novidade A música em qualquer hora Não temos nada em você . 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